Esperamos que vocês embarquem numa viagem, viagem essa que será pelo tempo, pelo espaço, para conseguirem chegar ao final do espetáculo e sentir o melhor de Bohème. A noite da passada quinta-feira, dia 3 de março, foi iluminada pela cor, luxúria e sensualidade do novo espetáculo residente do Casino Espinho. Num sucesso de bilheteira, Bohème encheu o restaurante Baccarat na sua sessão de antestreia, arrebatando o público numa viagem pelo mundo, num ambiente repleto de sensualidade. Sob direção artística de Ricardo Sousa, várias performances foram apresentadas, combinando diferentes disciplinas de dança e performance, o público foi levado numa viagem inusitada, que nos transportou a uma rua de Paris de 1920 até aos anos 50 de Nova Iorque, passando por esquinas de Buenos Aires e pinceladas das cores de África, sem esquecer a saudade do nosso fado. Bohème vai-se manter em cena no Casino Espinho todas as sextas e sábados de março, em jantar-se espetáculo que prometem um menu carregado de cores e sabores vibrantes, para uma experiência completa e cheia de sensações surpreendentes. Aplausos 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 Aplausos